Enquanto alguns aproveitam as férias para atividades de lazer, outras pessoas, a exemplo desses jovens, resolvem se qualificar. As salas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, recebem um grande fluxo de alunos nesse período, aproveitando a campanha de férias da instituição, que está oferecendo cursos com 50% de desconto. A programação de férias conta com aproximadamente 400 vagas em 19 cursos de 6 áreas profissionais. É um convite para quem quer ficar atualizado sobre as novidades do mercado de trabalho. Então você que está em casa, está no seu trabalho, está em qualquer lugar em Caxias, vem rapidamente no SENAC, aproveita essa oportunidade, porque é uma oportunidade única durante todo o ano, de fazer todo o curso que você quiser pela metade. Dentre os cursos oferecidos, são destaques oratória e informática, que trazem ganhos profissionais de modo extraordinário. Está sendo uma semana recheada de atividades, práticas mesmo com os alunos. O objetivo é fazer com que eles percam a timidez, que eles percam o medo da câmera, que eles consigam se sair bem, se expressar e aí ser um bom comunicador, seja no mercado de trabalho, seja em casa, em qualquer situação. Na área de informática, a gente selecionou três cursos, né? O curso de Excel, que foi um grande sucesso, já fechou, a turma já lotou. E temos o curso de Corel Draw, para o pessoal que mexe com a área de marketing, de mídia, trabalha com a parte de publicidade, também está na programação de férias. E o pessoal que está na faculdade, precisa muito fazer trabalho científico, apresentar seminários. A gente lançou também o Word Powerpoint, focado nesse sentido de trabalho científico, faculdade, apresentação de seminário, essas coisas. O perfil das pessoas que procuram pelos cursos varia, o que demonstra que algumas pessoas querem se preparar para chegar no mercado de trabalho com o currículo recheado. É o caso de Beatriz Neves, que está em quatro cursos. Excelência em atendimento, preparando-se para o mercado de trabalho, oratória e Excel. Estou fazendo aí quatro cursos. Escolhi agora oratória, para a gente aperfeiçoar a comunicação, que é muito importante, principalmente para a gente falar em público, para a gente ter um bom atendimento com as pessoas no mercado de trabalho. Então a gente traz cursos bem linkados à necessidade do mercado de trabalho, como tem a área de gestão e negócio, práticas administrativas. A gente também ganhou um destaque muito positivo na campanha, a área da beleza, que é uma área que vem crescendo a cada ano, embora a gente tenha dificuldade econômica, mas é uma área crescente. Então temos aí sete títulos na área da beleza, incluindo curso de depilação, cabeleireiro, design de mechas, limpeza de pele. Temos na área de informática também.